E fala galera do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Leandro que está falando galera e hoje mais uma vez estamos de volta para mais um episódio aqui da nossa sede de Farm Simulator 2017 aqui na nossa fazenda Granja Guará. E galera, estamos terminando de fazer o plantio de soja aqui nessa lavoura, a gente já plantou na outra lá, na outra não passei a grade, só passei a grade nessa aqui, depois a gente vai estar passando a grade na outra lá, vou passar uma lavoura por vez. Galera, olha lá no nosso dinheiro, nosso dinheiro deu aqui lá, vou te mostrar aqui para vocês, a gente plantou, deixa eu só colocar esse trem para crescer aqui, Aqui, a gente vendeu, cadê? Aqui ó, a gente vendeu, a gente tem 14.014 toneladas só de trigo, só a gente sobrou de arroz só 9.009 toneladas, né? É, canola a gente vendeu tudo, girassol a gente vendeu tudo, é só a gente só tem esse aqui e milho a gente vendeu todo o nosso estoque, então por isso que isso deu aquele dinheiro lá. Então, isso quer dizer que a gente não está mais na Pindaíba, são quase 7 horas da noite aqui ó, da tarde, da noite, sei lá, vou só terminar esse plantio aqui, que eu tenho que ir num lugar ali, vou pagar uma promessa que eu fiz, então eu vou na igreja, vou pegar meu fusquinha lá e vou botar aí na igreja, só que eu esqueci onde que é, né? Vou ter que sair procurando aí, lá começa 7 e meia, 7 e meia que começa lá, então eu acho que vai dar tempo da gente ir. Finalizando o nosso plantio de soja aqui, a soja é uma cultura que paga bem, né? Depois a gente vai plantar sorgo ou aquelas outras culturas lá. Finalizando aqui ó, falta só esse pedacinho aqui, vai dar de boa. Bom, eu acho, será que eu passei perto da igreja? Eu acho que eu já passei perto dessa igreja, eu não lembro onde que é. Então eu vou ter que procurar elas. Tá de fusquinha, né? Fusquinha é violento, né? Aí ó, finalizando aqui ó, só. Só mais esse pedaço, hein? Aí galera, depois a gente vai tá comprando algumas coisas aqui pra fazenda. Né? Aproveitar, eu vou trocar a colheitadeira, vou pegar uma maior. Aí só falta esse aqui ó, vou pegar uma colheitadeira maior, vou comprar uma carretinha pra tá enchendo a plantadeira, né? Pra eu não precisar ir lá na sede, quando eu tiver lavoura longe isso vai ajudar bastante. Aí ó, a gente já finalizou o plantio, agora é só fertilizar, né? Na hora que crescer um estágio, e... Será que eu desço aqui? Ó, é fertilizar na hora que estiver chegando um estágio, né? Se estiver crescendo os estágios aí, e pra gente tá colhendo já, né? Pra gente fazer mais dinheiro. Galera, eu baixei o pack de mods lá da... Do... Da... Farm Centro Sul. O pack de carreira. Ixi, eu passei no barro. Ah não. Esse que não garra não. O John Deere, se ele passar ali, ele não sai não. Eu baixei aquele pack, nossa, muito show. Aqui, galera, ó. É o seguinte, ó. Vou ter que passar mais pra cá, ó. Porque esse bambu, ó. Ó, a física dele, ó. Pera aí, então. Senão eu vou ter que passar ele lá dentro da... Nossa, eu vou jogar a plantadeira dentro da água, né? Passou. Aí eu vou ter que passar com ela bem aqui, ó. Vem aqui, senão vai agarrar. E galera, baixei o pack de trato. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E eu vou trocar aquele carretão ali, ó. Que a gente tem aquele amarelo. Ou deixo ele pra cuidar dos animais, né? E compra um outro pra gente descarregar aquela... Aquela... Essas lavouras que é mais próxima à sede. Não precisa de caminhão. Nossa, eu acho que aqui vai agarrar. Nossa, Deus, quase. Vou lavar a plantadeira. Agarrou. Falei que é agarrar. Vai. Não vai. Então, galera... Eu vou dar um cortezinho aqui e vou... Não, acho que não vou fazer. Vou ter que redefinir ela. Não vai... Não vai passar ali. Ela não passa ali. Eu esqueci desse pequeno detalhe. Beleza. Já tá lá na sede, ó. Embora que a gente vai pro... A gente tem que tomar um banho também, né? Tô vendo que cultura que essa aqui o cara plantou. Vamos lá, senão a gente não pega... Não chega antes de começar, não. Agradecer, né? A gente pagou nossas contas. Deixa eu estar aqui mesmo. Pagou nossas contas. Recuperou nosso tratozino. A gente não deve mais nada pro banco. Falar... Nossa, Fusquinha tá lá na frente. Vou tomar um banho aqui. E já volto aí com vocês. Nossa, deixa eu correr ela. 7h16 já. Pegar o nosso Fusquinha livre. Ver onde que é, né? Primeir, né? Eu deixei ele aqui. Eu não sei se eu lavei ele. Eu acho que eu lavei ele. Ah, tá limpinha. Ah, não. Show de bola. Tá limpinho as Fusquinhas aí, ó. Fecha a porta. Vou ligar ele aqui. Partiu a igreja. Bora. 7h17, vamos ver se vai dar tempo. Eu acho, se eu não me engano, a igreja... Eu acho que é pra... Nossa, o Deus. Olha o tamanho do... Nossa, aqui tá desproporcionado. Mais ainda não. Olha o tamanho das plantadas e perto do Fusca. Vamos lá, vamos lá, então. Ei, Fusca, eu tenho que mandar arrumar mais Fusca, aí fica dando as... As viradas... E o gato, qual é que eu morro? Qual é que eu morro? Eu acho que é pra aquele lado onde a gente comprou os porquinhos. Se não for, a gente vai lá pra cidade procurar. Eu ouvi falar que é pra ali. Mas quem falou? Quem falou foi, eu acho que foi o João. O João que não tava falando que é pra ali. Aquele lado de lá. Se não for, eu escondo um salário dele, depois a gasolina. Pra cá, isso aí. Eu acho que é pra cá mesmo. Só virar aqui, ó. Pegar essa estradinha aqui. Taca ali pau. Vou topar com o outro carro aqui, hein. No OKBO aqui dá. Estradinha tá boa. Dá mais devagar que isso. 7,19. Pior que a gente não pode andar devagar, né? Se não for aqui, a gente vai ter que... Bater com... Ah, mas eu acho que aqui sai lá. Opa, é uma ponte aqui. Eu acho que aqui sai lá na cidade. Aqui é onde a gente pediu a informação aqui. Esse cara aqui não sai de nada, não. Nem vou... Nem parar a perguntar. Ali a gente... Onde a gente comprou os animais. É, eu acho que é pro lado da cidade lá mesmo. Vamos passar por aqui mesmo, por dentro. A gente não conhece esse caminho aqui. Porque a gente já fica conhecendo. Cheio de lavoura pro lado da cidade, hein. Vou comprar bastante lavoura aqui, galera. Que susto. Que susto. Fusca deu de dar uma parada aqui. Eu acho que tá acabando com o chip B. Ó, outra ponte aqui, ó. Show de bola. Ó, onde é que lugar que é? Ah, não. Esse aqui é uma... Uma indústria. Ponte de venda, eu acho. É, sim. Ó, estamos chegando num vilarejo aqui, ó. Que bom que a gente fica conhecendo o mapa, galera. Eu não vim pra vocês lá de cá aqui, hein. Ó, os vizinhos, ó. Ó, as fazendas. Ó, a caminetona do vizinho. Show, hein. Você tá doido. O vizinho já tá criangado aí, ó. Aí, velho, ó. Passou. Aí, chegamos na cidade, ó. Ó, achei, ó. Ó. Aí, ó. Pronto. Ó. Um lugar pra estacionar aqui, ó. Acho que vou parar por aqui mesmo. Aí, ó. Show de bola. Trancar ele aqui, né. Aí. Beleza. Vamos lá, né. Ó, esqueci a Bíblia aqui, peraí. Aí, ó. Opa. Não dá pra mim entrar, não. Eita. Que beleza, hein. Fecha a porta aí. Bom, bora. Vamos. Agora é hora de silêncio, né. Vamos lá. Ó, a igreja aí, ó. Vamos lá, então. Vamos entrar aqui, né. Aí, ó. Pronto. Paguei minha promessa. Foi bem demorada, hein. Ó, já anoiteceu. Beleza. O que que tem pra cá aqui? Vai pra cá aqui. Nove horas da noite. Eu andando esse piscular de ficar aqui. Ah, é isso, é isso. Sai vazado, velho. Que é um cemitério, hein. Sai vazado, velho. É um cemitério ali, sai fora. Vamos entrar aqui, então. No nosso Fusca. Abri a porta. Aí, ó. Bora, então, né. Bora pra casa. É... Vou fechar aqui, ó. Ligar os farolzinhos. Bora. Um pouquinho câmera interna. Eu acho que eu vou passar por aqui mesmo. Aí, ó. Nove horas da noite. Nossa Deus, passando em cima dos negócios aqui. Rampar. Não rampou, não. Achei que ele ia dar uma rampada. Ó, os caras tudo de boa descansando, né. Nove horas da noite. Quem que vai trabalhar um horário desse, né? Ó, vizinho. Vizinho, é. Praticamente que vizinho, né. Meio que vizinho, né. Que escuridão. Chegar lá na sede. Nós dormir que amanhã, bicho, pega cedo. Amanhã começa cedo. Uma setinha aqui pra cá. Eu vou entrar aqui. Aí, ó. Mas, credo, esses rastros aqui do farm tá grande. Porque... Olha aqui. Eu passei aqui. Era sete horas, mais ou menos. Sete, pouquinho. Dia nove e quinze da noite. Nove e quatorze. Parece que o João tá chegando ali agora. Ele tava... O João não, o Joaquim. Ele tava... Ele tinha saído um caminhão. Eu pedi pra trocar... Levar ele na cidade pra trocar o lado do caminhão. A hora que ele tá chegando. Já tem passado num boteco. Num boteco aí. Parado pra beber, né. Só pode. Olha lá. Chegou ali agora. Então, isso aí, galera. Eu vou... O vídeo de hoje foi mais eu ir na igreja mesmo, sabe? Alguém tava me cobrando. Eu ir na igreja e eu tinha que pagar essa promessa também, né? Que eu falei que eu ia... Depois que eu pagasse as contas e... Recuperasse o nosso trator. A gente fez isso. Conseguiu. Nada mais justo do que... Pagar a nossa promessa, né? Então, isso aí, galera. Eu vou... Entrar dentro da minha casa aqui agora. Descansar que amanhã o bicho pega. Amanhã o trabalho é longo. Então, galera. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com seus amigos. E... Pra estar ajudando o canal a crescer. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal. Então, isso aí, galera. Falou. Até a próxima. E fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.